Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer o top 5 das chuteiras de society da Shopee Lembrando que no outro vídeo eu fiz um top 5 das chuteiras de campo e hoje vai ser de society, ok? Eu selecionei 5 chuteiras aqui pra vocês, tá? Tô aqui com o notebook, vou mostrar pra vocês Já utilizei uma delas, utiliza até hoje, tem um vídeo no canal, tá? Então assiste até o final o vídeo que ela é a primeira e eu vou mostrar ela com detalhe pra vocês Eu tenho ela aqui comigo e tem um vídeo review dela aí no canal, ok? Então bora começar esse vídeo A quinta chuteira que eu selecionei é essa aqui, a Zoom Vapor 15 Elite e os caralho Muito top, tá? 188 reais, cara A primeira da lista ela custa 70 reais, tá? Ela dura até hoje, tem review no canal, é muito top, você imagina essa aqui de 188 Essa chuteira que eu acho muito bonita, tem a versão de campo e essa é a quinta chuteira da nossa lista, ok? Vamos pra nossa quarta chuteira A quarta chuteira também é uma Nike, essa Nike eu acho muito bonita, cara A de campo e essa aqui de society eu acho muito top, mas muito top mesmo É a Superfly 9 Elite, cano alto, tênis, futebol masculino, bota de couro masculino O nome é gigantesco Cara, essa chuteira eu acho muito bonita, 229 É... eu acredito que você vai achar aí uma chuteira de 229 É boa hoje em uma loja da Ungro, né? Aqui você vai pagar na Shopee, obviamente que não é verdadeira, né? Não é original, mas é... mas é uma réplica da Nike Que é muito top, já testei É muito boa, muito bonita, né, cara? Eu achei muito bonita, eu achei a estética dessa chuteira sensacional Eu acho muito bonita e eu coloquei ela em quarto lugar Vamos pra nossa terceira chuteira A terceira foi essa verdinha aqui da Nike Eu acho ela muito bonita, mas muito bonita mesmo Ela tem esses detalhes aqui, ó Que parece que adere na bola quando você chuta, sabe? É... é uma chuteira muito top Quero comprar pra fazer review É uma chuteira muito bonita, muito bonita, sensacional 205 reais, eu acredito que seja um valor legal no Pix, né? Ou no boleto Você pode parcelar também aqui na Shopping Então eu acredito que fique barato de qualquer jeito Ela tem outras cores Eu acho que a verdinha é a mais bonitinha, cara Eu acho que a verdinha é a mais bonitinha Tem do número 37 até o número 43 Então, top demais, top demais Essa é a terceira da nossa lista Vamos pra segunda da nossa lista Essa puma rosinha, cara Que chuteira massa, velho E eu achei muito massa quando eu achei ela aqui Cano alto, rosinha Também tem esses detalhes que parece que vai aderir na bola, né? Quando você vai bater, né? Aqui nessa parte onde eu pego a bola geralmente no chute Tanto de três dedos quanto de chapa Achei muito bonita Essa aqui tá 239 Eu acredito que seja a chuteira mais barata aqui da nossa lista Mais cara aqui da nossa lista Eu acredito que seja a chuteira mais cara aqui da nossa lista É a segunda colocada É uma chuteira que eu acho muito bonita também Olha isso, velho Cara, se eu pudesse eu comprava todas essas chuteiras Olha isso, olha que top Se eu pudesse eu comprava todas essas chuteiras pra me jogar, velho Isso é louco Olha Muito bonita Vai deixando aí nos comentários se você tá concordando com essa lista Coloca aí nos comentários qual a ordem que você colocaria Que você deixaria essas chuteiras Essa é a minha lista, tá? Da quinta até a primeira E essa aqui é a nossa segunda chuteira E a primeira chuteira não tá aqui Eu não consegui achar mais no site da Shopee, tá? Nike Deixa eu procurar aqui Nike Mercurial Não achei mais Nike Mercurial Eu tenho ela aqui em mãos Eu vou mostrar pra vocês em mãos Mas aqui no link eu não achei mais ela Eu não sei o porquê Não sei se é porque ela tava vendendo demais Não deram conta de vender Nike Mercurial CR7 É a minha Cara, realmente não achei mais É uma pena, né? Provavelmente ela vai entrar novamente Aqui Não, não é Provavelmente ela vai entrar Mas eu vou pegar ela pra vocês verem aqui, tá? Essa é a chuteira Que eu tô falando pra vocês Que é a primeira colocada É uma chuteira que eu utilizo até hoje Já faz cinco meses que eu comprei Tem review no canal Olha isso Dá uma olhada nessa chuteira Cara, é uma chuteira Foca, por favor É uma chuteira muito top, velho Muito top mesmo É... Paguei apenas R$70 E ela tá durando pra caramba Ela é costurada, tá? Ela... Esses detalhes são todos costurados Não rasgou ainda Não soltou a costura Eu achei que eu ia jogar Dois, três jogos com ela E ela já ia começar a soltar a costura Mas isso não aconteceu Essa é a primeira colocada Na nossa lista Custo-benefício sensacional, cara É sensacional E é muito boa, velho Mas muito boa mesmo Bom, galera Então é isso O vídeo foi esse Top 5 de chuteiras Society, tá? Esse é o meu top 5 Coloque nos comentários Se você concorda com esse top 5 Coloca a ordem que você Colocaria essas chuteiras Que eu escolhi E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Tchau